Olá crianças, tudo bem? Nossa atividade hoje chama Brincando de Música. Vamos estar desenvolvendo o nosso ritmo e a nossa concentração. Nessa atividade a gente vai precisar de lápis de cor, giz de cera ou canetinha também pode e folha de sulfite, tá? Vamos precisar de sete folhas de sulfite e sete lápis de cores, que correspondem a sete notinhas musicais, que é o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, tá bom? Vamos estar usando um aplicativo chamado Toru Musical, mas quem não puder estar fazendo o download desse aplicativo não tem problema, é só acompanhar a música do vídeo, tá bom? Tchau! 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 Agora que a gente já sabe como entrar no aplicativo E com ele aberto E já com as notinhas todas posicionadas Vamos à atividade Como que ela vai funcionar? Já aqui, ó Com o nosso aplicativo A gente vai apertar a notinha Apertou a notinha Mi Você vai procurar o Mi E vai bater aqui Mi Fá Ó Vai bater, tá? Vocês não vão estar vendo a notinha Só vai escutar ela Então tem que ter muita concentração Pra poder estar escutando que notinha que vai ser Pra poder estar seguindo essa sequência Combinado? Vamos para a atividade agora Agora eu vou fazer sequência de três E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom